Salve rapaziada, tá começando mais um videozinho aqui. Hoje vamos de novo pra Disney, né? Todo ano a gente vai pra Disney, porém cada ano que passa eles estão ficando maior, grande. Salve rapaziada, eu entendi. Então já deixa aquele likezão maroto, vídeozão, hein rapaziada? Compartilha esse vídeo, se inscreva no canal e bora pra mais um vídeo de família, né Jô? Já dá. Vai mais ter. Vamos lá rapaziada, vamos que vamos. Nós já chegamos aqui, estamos aqui no sancionamento, vamos comer um pãozinho agora aqui, rapaziada, sugar on. Muito como esse pãozinho aqui, ó. Daqui a pouco a gente já vai descer, o horário agora é 7h20. Vamos que vamos, mano, ó. A galera já tá tudo mundo pra lá já. Rapaziada, chegamos aqui, é 8h03 da manhã e olha essa fila, pai. Olá, pessoal. Bom dia, não é? Bom dia. Qual é o bom dia? Bom dia. O que é que? Bom dia. Vamos esperar aqui na fila. Cê tá maluco, que hotel é aqui, ó. E que hoje o dia vai ser demorado, pelo jeito, hein. Olha o trenzinho. 40 anos esse ano, agora faz 40 anos de diesel. Tô aqui. Chegamos, papai. Olha aí como é que tá esse formigueiro. Cê é doido. Gosto de tá bravo demais, hein. Negócio, até o site tá falhando, o negócio de tão gente que tem. Morita, morita. Vamos entrar. Chegamos e vamos onde? Nós vamos ali naquele Monster de SA. Mano, o negócio tá lotado, rapaziada. Lotado. Isso que hoje é nem o feriado mesmo, oficial mesmo. Explicar pra galera como é que funciona aqui. Feriado de maio tem um tal do Golden Week aqui, rapaziada. Então a gente folga uma semaninha em casa. E aí a gente aproveita pra poder sair pros seus lugares. Mas, mano, no Golden Week mesmo, pra poder sair pra Disney. Ah, mano. Não aconselho não. Universal Studio não aconselho, velho. Muita gente, lotado demais. Pega um dia antes, dois dias antes de folga, pra poder fazer essas viagens assim. Que você vai aproveitar mais, mano. Pode ter certeza. Que você vai aproveitar mais, mano. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, 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 tchau. Acertei nada até agora A parte é da hora Ata 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 Agora vamos fazer isso que a gente sempre vai Ata Ata a Onde está cheio Muito bem, muito bom. Obrigado. Muito bom. Bem, muito bem. Vamos lá. Vamos lá. Bye, bye. Vamos lá. Kê? Kê? Muito obrigado. Ana, de chão, de chão. Olha. A América. Nossa! Não vá a corrida cá. Vamos lá, upper 더? Vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Isso é obrigado. Não vá a crатão para cantar ou é só economia, baixoDoor. Tchau, tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. E aí E aí E aí E aí Arizora Oitava 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 Não Vamos comer agora aqui Vamos jogar para comer Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. 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 Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau.